O meu nome é Maria Paredes de Andrade Moreira Machado, eu tenho 34 anos de USP, cheguei aqui como aluna de graduação, com 17 anos. Me orgulho muito desses anos que tenho estado aqui no campus da USP de Bauru, inicialmente só na Faculdade de Bauru, agora no Centrim. Sou ex-residente de odonto-pediatria do hospital, que me orgulho muito também, iniciei, portanto, minha carreira profissional no Centrim. E hoje, desde 16 de janeiro deste ano, 2016, respondo como subintendente do hospital. Eu defendo o ensino e a pesquisa, uma vinculação forte com a prática. E recentemente nós fizemos uma reunião com os médicos aqui do hospital, com os cirurgiões dentistas, né? E tenho certeza que, pelo volume de pacientes que eles atendem no dia a dia, pela qualidade e excelência dos serviços que são prestados no processo de reabitador, do paciente portador de fissura e alterações craniofaciais, eu tenho certeza que muitos deles já têm técnicas próprias que, às vezes, nem se deram conta de que desenvolveram. Pela praticidade, pela facilidade com que eles vão no dia a dia trabalhando. O pesquisador, ele tem que ser criativo, né? É uma coisa muito importante, a criatividade para o pesquisador. Só que essa criatividade ou essa inspiração vem de três maneiras gerais, no meu ponto de vista muito particular. Uma é o contato, e talvez a mais importante, é o contato clínico com o próprio paciente. Ele tratar, ele enfrentar essas dificuldades e adversidades no dia a dia da clínica. A segunda é estudando, né? Estudando e lendo, isso abre, né? Porque quando a gente lê um trabalho e esse trabalho, ele responde a uma dúvida, esse trabalho, ao mesmo tempo, abre outras questões, né? E que o pesquisador, então, procura, vai procurar suprir no seu trabalho. E uma terceira maneira é a própria convivência com os alunos, né? A convivência com os alunos, os alunos, às vezes uma questão, uma dúvida de um aluno na sala de aula já estimula uma pesquisa. Acho que a gente pode hoje, as exigências a nível de pesquisa, de protocolos de pesquisa, sobretudo pesquisas clínicas, são maiores, não é? Então, nós podemos adequar isso aqui dentro do hospital e tornar, efetivamente, um polo de qualificação profissional, mas também um polo de, assim, divulgação, difusão de técnicas que poderão facilitar e melhorar o processo habilitador do portador de fissuras e anomalias craniofaciais relacionadas. O expansor diferencial foi um aparelho que nós desenvolvemos para controlar uma dificuldade que tínhamos na clínica com o paciente com a fissura. Então, dizem que a adversidade é mãe da ideia e exatamente isso aconteceu. O paciente com a fissura, ele tem um estreitamento do céu da boca, né? Esse estreitamento do céu da boca também existe no paciente sem a fissura. Só que no paciente sem a fissura, ele costuma, esse estreitamento costuma ser homogêneo, tanto na região de trás como na região da frente da boca, é um estreitamento homogêneo. Nos pacientes com a fissura, esse estreitamento, ele é diferente. O paciente com a fissura precisa de uma expansão maior lá na região da frente do céu da boca. Então, o desafio era criar um aparelho que tivesse esse desenho, que conseguisse expandir o céu da boca, porém, conseguisse expandir mais a região da frente do que a região de trás. Mas eu acho que isso você corrige no arco depois. É porque o segmento menor está colapsado, não vem mais do que o outro. Quanto mais a gente conseguir enxugar e simplificar o tratamento do paciente com a fissura, é um grande benefício. Primeiro porque o tratamento é muito longo, ele se estende por aproximadamente 18 anos. Nesses 18 anos, quanto mais enxuto, maior é o benefício para o paciente. E eu acho que essa invenção, ela colaborou com isso. Então, em vez de ter dois aparelhos, é um aparelho. Em vez de ficar um ano em expansão, são seis meses, é 50% de redução para esse procedimento, para essa correção, a correção da forma do céu da boca. E é isso que visa a ciência, esse é o objetivo da ciência, não é? É melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de aumentar a efetividade das terapias, também melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Então, esse é o nosso propósito aqui. Oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente é o nosso grande foco, o nosso grande objetivo e aquilo que a gente deseja do ponto de vista humano. O TOPS é um acrônimo que se usa para um projeto chamado em inglês Timing of Primary Surgery for Cleft Palate. Na verdade, o projeto tem por objetivo estudar o melhor momento para a realização de uma cirurgia no palato em termos de resultados, resultados quanto à fala, quanto à audição e quanto ao desenvolvimento físico, particularmente com relação ao desenvolvimento crânio-facial. Essa é a sala que nós chamamos de sala de gravação do projeto TOPS. É nesse ambiente que a criança fica, a criança de um ano. Então, como eu te falei, é a nossa primeira avaliação. Então, a criança fica sentadinha aqui no chão, nesse tapete de borracha, com a mãe, em geral, ou o pai, como eles preferirem. E todos esses brinquedos são brinquedos específicos para uma criança de um ano. Então, a nossa orientação, o que nós orientamos os pais antes é que ofereçam brinquedo para a criança e deixem a criança brincando à vontade, que é nesse momento, quando ela está interagindo e explorando o brinquedo, que começam a aparecer as vocalizações, que é o que nos interessa. Nós temos muitas esperanças no projeto TOPS. É um projeto muito grande e é um projeto que eu acredito que trará um resultado muito bom. Não só para os pacientes e principalmente para eles, mas para nós daqui do hospital, na medida em que nós teremos outras metodologias de avaliação que são novas, que até então não tinha. Então, eu tenho grandes expectativas com o resultado do projeto TOPS e muita esperança no resultado. Na verdade, a proposta surgiu da Universidade de Manchester, através do professor William Shaw, professor titular da universidade, e uma grande expertise na área de fissuras labo-palatinas. Então, nós participando desse projeto, são 22 centros europeus. Eu diria que são os melhores centros europeus no tratamento das fissuras orofaciais. E o Centrinho foi convidado pela sua excelência igualmente. Sem dúvida alguma, em cada momento que nós trocamos com colegas, tanto do Brasil como do exterior, e às vezes é bobagem achar que nós somos, porque nós somos os primeiros, os pioneiros, somos os melhores. Às vezes tem pessoas que estão fazendo também já um trabalho próximo e tem alguma coisa a nos ensinar. Então, eu acho que a visão e a cabeça daqueles que fazem pesquisa é que você ensina aprendendo, porque muitas vezes você, nesses intercâmbios, você traz inovações que poderão nos ajudar no nosso protocolo diário de atendimento dos pacientes. Eu acho que é muito gratificante, mas justamente por saber que isso é um benefício para o paciente e que pode ser benefício para vários pacientes que serão tratados no futuro. Eu acho que esse é o maior presente para o pesquisador, porque uma pesquisa, ela suscita uma publicação, mas essa publicação em si, ela não traz uma alegria tão grande quanto essa, de você saber que você contribuiu de alguma forma, colocou um tijolinho ali na melhoria da qualidade de vida dos seus pacientes e de futuros pacientes. E é muito bacana também de saber que a pesquisa é globalizada, Então, o que a gente desenvolve aqui no Brasil, em Bauru, no Centrinho, ela pode ser aplicada em pacientes de outros lugares do mundo. É cativante você receber uma família, fazer um convite aos pais, ver a expectativa nos olhos desses pais, Alguns com medo, outros muito ansiosos para que os filhos possam participar. Então, cabe a nós, especialmente aqueles responsáveis pelo recrutamento, mostrar a importância e explicar, inclusive, que muitas vezes o benefício não é direto para o seu filho, mas para toda a comunidade de pacientes que nos procura e que procura o tratamento de um modo geral. O Centrinho, ele é riquíssimo, ele é um pote de ouro em relação à pesquisa, porque ele tem tudo isso agregado e ainda de uma forma muito intensa. Pela quantidade de pacientes, pela diversidade dos pacientes, ele é realmente um tesouro científico para os pesquisadores. E eu acho que é uma missão dos pesquisadores, dos profissionais do Centrinho, oferecer a inovação. Se eu tivesse que apontar um ponto forte do hospital, eu acho que é exatamente essa relação bastante humanística que há entre os profissionais e os pacientes. Pacientes, a gente sabe que o processo habitador do paciente fissurado, ele é longo, ele é multifacetado, ou seja, ele depende da interação de várias especialidades, que tem que estar conversando entre si para que possa trazer o melhor para aquele paciente. Cada caso tem que ser discutido como um caso individualizado, porque são nuances psicológicas, emocionais, às vezes até de fatores familiares, e que tudo isso é um desafio muito grande para os profissionais e acaba criando um vínculo diferente com o paciente e sua família, porque são muitos anos que ele acaba retornando e conversando com aqueles profissionais. Então eu acho que esse também é um ponto bastante forte do Centrinho nessa relação com os seus pacientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto